A França homenageou pela primeira vez o papel dos republicanos espanhóis na libertação de Paris durante a Segunda Guerra Mundial com várias cerimónias na capital. Há 70 anos a 9ª Companhia era o primeiro contingente aliado a entrar na capital francês entre os 160 soldados, os 146 eram republicanos espanhóis.